Olá, meu nome é Marcelo e moro no estado de Minas Gerais, em uma cidadezinha do interior do Triângulo Mineiro. Aqui é bem perto do estado de Goiás e quase todos trabalhamos com a roça. Plantamos, cuidamos de bicho, desse tipo de coisa. O agro é bem desenvolvido por aqui, graças a Deus. E por conta disso, mantemos nossas tradições desde muito tempo, ao contrário do resto do Brasil, que infelizmente despreza suas raízes. Por exemplo, temos festas aqui que já existem há mais de 100 anos e uma delas, talvez a mais famosa, é a nossa cavalgada, que acontece pelo menos uma vez ao ano. É uma forma de manter nossa história viva. Normalmente é muito bom, todo mundo gosta e é marca registrada da nossa cidade, aqui pela região. Eu mesmo participo desde criança, mas infelizmente aconteceu algo muito ruim comigo em uma dessas cavalgadas, algo para o qual eu confesso que eu não estava preparado. E é sobre isso que quero contar hoje. Robert, todo ano a gente seguia esse plano. Nos encontrávamos em uma praça pouco antes do meio-dia. Fazia os preparativos e batíamos um papo. E logo depois do almoço e da missa, a gente já partia para o trajeto. Mas acabávamos lá pelas 18 horas da tarde, por aí. E sempre rolava um show de uns artistas da região. Aquelas coisas básicas, barraquinha, bebida, essas coisas. E nesse ano não foi muito diferente, com exceção de uma coisa. Poucos meses antes, ainda na organização, começaram a rolar uns boatos muito esquisitos na cidade. Começaram a avistar, pelo que diziam, uma figura esquisita perto de uma ponte. Parece que era um tipo de cavaleiro, ou algo assim. Todo vestido de preto, que ficava parado no meio da estrada e não deixava ninguém passar. Muita gente dizia ter visto isso. Muita gente mesmo. Fosse de carro, andando ou a cavalo. E por conta disso, muita gente estava dando para trás, quanto a cavalgada. Porque, infelizmente, calhou de que esse tal lugar, onde o sujeito aparecia, fazia parte do nosso trajeto. Bom, isso foi um problema grande para se resolver. Eu fazia parte da organização do evento. E, após muito tempo de debate, a gente decidiu que, naquele ano, iríamos alterar um pouco a rota. Mas, para o pessoal se sentir confortável mesmo. Porque, eu mesmo, não acreditava muito nisso que o pessoal estava dizendo. Nunca tinha visto nada assim por aqui. Bom, tendo isso em mente, chegado o dia da cavalgada, seguimos a tradição, já considerando essa mudança. Cheguei na praça bem cedo e, conforme o pessoal foi chegando, a gente viu que a rota nova tinha, sim, deixado o povo mais seguro. E, não demorou muito, para todo mundo começar a conversar de boa e aproveitar o dia. Mas, ainda assim, o assunto mais falado era sobre esse cavaleiro na ponte. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo. E quem tinha visto o cara, virou um tipo de celebridade. O pessoal juntava tudo em volta e enchia o sujeito de pergunta. E, eu, achei foi é bom. Pelo menos, ninguém tinha desanimado com a cavalgada. Depois disso, almoçamos, aconteceu a missa e, encerrado todos os preparativos, nós partimos. Iniciamos pela rota. Eu fui na frente, com alguns amigos meus e outros organizadores do evento. Basicamente, cabia a nós conduzir e manter o ritmo da coisa. Para que não fôssemos devagar demais. E, ao mesmo tempo, ninguém ficasse para trás. E, graças a Deus, tudo correu muito bem. O pessoal estava muito animado. O sol estava dando uma boa colaborada com a gente. E, eu confesso, mal sentimos a mudança de rota. Fizemos algumas paradas para tomar uma água e conversar. E, conforme nossos planos, lá, pelas 18 horas, a gente já tinha terminado a rota sem nenhum problema. E, já nos preparávamos para o show. Eu fiquei muito aliviado com tudo isso. Apesar de eu não acreditar nas histórias que estavam contando. E, apesar de termos mudado a rota. Sei lá, né? Tinha muita coisa em jogo. E, eu fiquei com medo de que algo ruim pudesse acontecer. O que poderia nos dar um prejuízo daqueles. Já que tínhamos combinado tudo com os cantores para o show. Mas, como tudo tinha dado bem, parei de pensar nisso. Logo mais, todo mundo chegou. As barraquinhas já estavam montadas. Assim, como o palco e o show. Estava tudo pronto para começar. O show começou e o pessoal se animou ainda mais. A música era boa. As bebidas começaram a rolar soltas. O povo se esbaldava. Dançava. E, eu fiquei ali, mais de canto. Aproveitando a música e trocando uma ideia com os conhecidos. Eu estava bem cansado nesse dia. O dia havia sido puxado. E, tudo que eu queria, era poder descansar um pouco. Foi quando um amigo meu, o Zé, apareceu com mais dois camaradas. Sugerindo que a noite ainda estava só começando. E, que a gente devia ir para a casa dele depois do show. Para continuar bebendo e jogando conversa fora. Ele insistiu bastante. Mas, eu recusei. Disse que estava morto de cansaço. E, que tudo que eu queria, era chegar em casa, tomar um banho e cair na cama. Zé, ainda tentou me convencer. Mas, eu mantive a minha decisão. Depois de despedir do pessoal, montei no cavalo e decidi ir embora. O caminho de volta era tranquilo. Já conhecia cada pedaço daquela estrada de corra. Mas, enquanto me preparava para sair, não pude deixar de pensar na tal ponte. Onde diziam que o cavaleiro aparecia. Mas, como era o caminho mais curto para casa. E eu não acreditava nessas histórias. Resolvi seguir por lá mesmo. Mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. O céu estava estrelado, mas a lua nova deixava a noite mais escura do que o normal. O mato ao redor era bem grande e chegava a acossar a estrada. Ventava bem pouco. E o som dos cascos do cavalo era o único barulho que quebrava o silêncio da estrada. Enquanto eu me aproximava da ponte, comecei a pensar mais a sério nas histórias que o pessoal contava. Bom, eles não tinham motivo nenhum para mentir e inventar. Mas, sinceramente, nunca fui muito de acreditar nesse tipo de coisa. Então, continuei achando aquilo tudo uma grande bobagem. Eu decidi não cavalgar muito rápido. Já que meu corpo até doía por conta daquele dia puxado. Quem organiza evento sabe bem como isso estressa a gente. Fui seguindo a estrada tranquilo até chegar na ponte. Lá, eu dei uma parada e olhei bem ao redor. Mas, para nenhuma surpresa, assim como eu pensava, não tinha nada gay. A estrada estava completamente deserta e não tinha nem sinal de alma viva. Só o barulho do rio correndo lá embaixo. Bom, aí eu fiz até chacota com isso. Tive certeza que era só conversa. E fiquei até meio com raiva. Porque aquilo só tinha servido para me causar problema desnecessário. Então, continuei. E, nesse momento, enquanto cavalgava, senti um piso na garupa do cavalo. Na hora, eu estranhei. O meu coração deu um pulo. E, ao mesmo tempo, um fedor horrível. De carniça. Que impregnou tudo à minha volta. O vento, que estava antes bem fresco, ficou muito gelado de repente. Eu não entendi nada. O cavalo começou a ficar bem agitado. Ficou revinchando e nervoso. Eu tentei me controlar. Mas, o medo começou a tomar conta de mim. Eu olhei de rabo de olho para trás. E quase desmaiei de susto. Ali, na garupa do meu cavalo, tinha alguém. Tomei um susto tão grande. Era um homem de meia altura. Todo coberto por um manto preto que não deixava ver o rosto. Ele soltava um bafo fedorento bem no meu cangote. Eu, tremendo de medo, me arrependi na hora de ter debochado das histórias. Não tinha a menor ideia do que fazer. Tinha alguém lá comigo, que estava agarrado no cavalo e sequer se mexia quando ele dava uns pinotes. Mas, apesar de tudo, sempre mantive muita fé em Deus. Eu sabia que aquilo não era coisa normal. Então, me agarrei no terço, que sempre carregava comigo. Fechei os olhos e comecei a rezar, pedindo que aquilo fosse embora. O cavalo ficou cada vez mais nervoso. Perdeu o controle e disparou a estrada fora. Eu quase caí, mas segurei firme e tentei me equilibrar. A adrenalina corria solta. E, no meio da correria, acabei esquecendo do sujeito que estava na garupa. Quando finalmente consegui controlar o cavalo, já estava perto de algumas casas. O cavalo foi desacelerando. Quando virei para trás, o homem havia sumido. Não havia mais ninguém. Cheguei em casa tremendo, o coração ainda disparado. Desci do cavalo e me ajoelhei, agradecendo por ter saído vivo daquela situação. Eu nunca cometei isso com ninguém, nem com meus amigos. Depois de um tempo, o pessoal parou de ver esse sujeito por rar. Até hoje, não entendo bem tudo o que aconteceu. E nem sei o que era aquilo. Talvez uma alma penada. Não tenho certeza. Mas nunca mais duvidei dessas histórias que o povo contava. E desde então, passei a respeitar o que não entendo. Porque a gente não sabe direito sobre essas coisas que existem no mundo. Bom, esse foi o meu relato, Robert. Muito obrigado e uma boa noite a todos. O meu nome é Arrindo. E sou nascido e criado em um povoado no interior de Roerama. Aqui no norte do Brasil. Bem próximo do estado de Amazonas. Como o pessoal gosta de dizer na internet, eu sou um cara raiz, daqueles caras sem frescura. Vivo da terra com trabalho duro e couro tudo o que ela me dá. Vivi a vida toda em uma casinha de madeira, no meio do mato, longe de tudo e de todos. É uma vida bem simples, mas muito feliz. Porque me sustento com aquilo que sei fazer. Sempre fui um sujeito muito calado, desconfiado das coisas. Mas sempre soube me virar sozinho. A gente cresce ouvindo histórias de tudo quanto é tipo de coisa que teria acontecido na mata. Como bichos estranhos e assombrações. Somos de uma família indígena. E dentre todas as histórias que se contavam, a mais famosa era de um bicho que chamavam de mampiguari. Diziam que era um homem gigantesco coberto por pelos. E que tinha um olho só e uma boca enorme, bem no meio do peito. A crença nessa coisa era tão grande que o pessoal até evitava ficar na mata durante a noite. Isso sempre me impressionou muito. Bom, eu nunca fui muito crente nessas coisas. Nunca fui próximo da tradição da minha família. Mas sempre tentei respeitar as coisas que me diziam. Tentava não sair para a mata à noite. Por mais precaução, sabe? De fato, sobrenatural ou não, por aqui tem onça. Mas, uma noite como outra qualquer, as coisas mudaram um pouco. Eu tinha passado o dia mexendo na roça. Estava bem cansado e já estava preparando a minha janta. Um pouco tarde da noite. Foi quando eu ouvi um barulho bem esquisito vindo lá de fora. Lá longe. Era o som meio arrastado. Como se alguma coisa estivesse sendo puxada pelo chão. No início, eu nem dei muita bola. Barulho perto de mata é comum. Mas, conforme ele foi ficando mais próximo e mais alto, eu comecei a dar mais atenção. Porque, podia ser um bicho grande. Que sabe, uma onça rondando. Ou mesmo, algum safado tentando roubar minhas coisas. Eu morava afastado. Mas, sabe como as pessoas são, né? Fui lá fora para ver. Mas, não tinha nada. O barulho parou. Eu fiquei enculcado com isso. Mas, como estava cansado, logo eu desisti de pensar e fui jantar. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. O barulho voltou. Mas, eu estava de olho no orágeno. Era umas sete da noite. Por aí. Estava tudo em silêncio. E, do nada, a coisa começava. Só que o barulho estava mais perto. Parecia que tinha alguma coisa rondando a minha casa. Aí, eu fiquei meio nervoso. Fosse o que estivesse fazendo barulho, que o fizesse para lá, longe de minha casa. Mas, ter alguma coisa rondando a minha casa, poderia ser perigoso. Ainda mais porque eu não sabia o que era. Então, eu peguei a minha espingada e fui olhar o que diabo estava acontecendo. Eu já abri a porta daquele jeito. Saí mirando a arma para todo canto. Tentando ver se tinha alguma coisa. Minha casa era cercada de mato. Então, eu olhava nos arbustos. Um mato mais denso. Mas, não vi nada se mexer. Na hora, eu fiquei muito nervoso. Eu tinha certeza de ter ouvido claramente alguma coisa rondando a casa. Então, eu fui olhar e não vi absolutamente nada. Nem rastro. Estava esquisito demais. Desisti e voltei para casa. Meio contrariado. Mas, não arredei o pé de que tinha escutado alguma coisa. Bom, lá dentro, eu já havia jantado, tomado banho, feito as contas do planejamento da plantação e já estava me preparando para dormir. Todas as luzes já estavam apagadas e eu tinha deixado apenas a chama do fogão a ganha queimando bem baixinho, o que dava um clima tranquilo e confortável ao ambiente. Me deitei na cama e, enquanto tentava relaxar, ouvi um barulho esquisito vindo da cozinha. Era um som estranho, como se algo estivesse mexendo ou se arrastando no chão. Me levantei da cama com cuidado para não fazer barulho. A espingarda estava guardada no quarto. Então, com calma, peguei ela e comecei a andar pela casa, tentando não fazer barulho. Nem mesmo liguei as luzes. Para não correr o risco de espantar o que quer que fosse que estivesse lá fora. Eu só queria dar cabo naquilo que estava me dando dor de cabeça. Quando cheguei na cozinha, não consegui ver quase nada, por conta do escuro. Senti um fedor de carniça horrível. Isso só aumentou o meu medo. Olhei em cada canto, mas não vi nada de imediato. E eu me perguntei se talvez o bicho tivesse saído e deixado esse cheiro insuportável para trás. Me aproximei do fogão onde o barulho havia começado. E olhei o chão, mas nada encontrei. Então, eu decidi que a melhor coisa era sair para ver o que estava acontecendo lá fora. Peguei a espingarda e fui lá. Andei ao redor da casa e fui até a parede que estava o fogão. No começo, não vi nada. Fiquei até decepcionado de novo. Mas, para minha surpresa, pela primeira vez, eu vi rastros no chão. Eram umas marcas grandes, meio esquisitas, de uns pés muito grandes, de um bicho que devia ser também muito pesado. Fiquei meio cabreiro de ver o que era, já que os passos levavam para trás, para a mata. Mas, como eu estava curioso e estava armado, pensei que daria conta do recado. Então, eu segui os rastros até a mata. Estava tudo em silêncio, mas eu sabia que tinha algo me observando. Consegui até sentir. E não tive nem que andar muito para entender a situação. Dados os passos, eu escutei um barulho esquisito no mato. Algo se mexendo nas árvores. Comecei a ir mais devagar, para não fazer besteira. Mas, sabia que estava certo, porque, outra vez, senti o fedor da carniça. De repente, eu ouvi uma respiração muito pesada, como se a coisa estivesse cansada. Eu parei e fiquei olhando, com medo de ser atacado de surpresa. Então, vi, parado, debaixo de uma árvore, uma coisa que me atormenta até hoje. Era um bicho enorme, muito maior do que um homem normal, todo coberto de pegos. Mas, isso nem foi o pior que para mim. Conforme a coisa veio andando, eu pude ver que ela tinha um ogo enorme. Um só, bem no meio da testa. E uma boca meio virada, bem no meio do peito. Uma boca com dentes. Um bicho feio que fedia muito. Na hora, eu lembrei das histórias que falavam sobre o tal Mampiguari. O bicho, não entanto, não parecia querer ficar parado. Começou a andar na minha direção, caminhando meio tonto. Mas, apesar do medo, eu levantei a arma e dei um tiro, bem no meio da boca daquilo. Isso fez ele parar e soltar um grito muito alto. Pareceu sentir muita dor. Então, como não sou bobo, aproveitei e corri de volta para casa. Tranquei a porta com força e me escondi em um canto da sala, esperando o pior. Ouvi o bicho rondando a casa, com barulhos que pareciam se aproximar e depois se afastar. O meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela garganta. Passei a noite inteira alerta, esperando que o bicho tentasse entrar. Mas o pior nem foi o medo dele entrar. O pior foi o cheiro. O fedor era tão grande que juro que eu pensei que fosse desmaiar. Tive vontade de vomitar muitas vezes. Aquilo ficou impregnado na minha casa por muitos dias. Eu não consegui dormir em toda aquela noite. Mas, quando amanheceu, eu fiquei mais calmo, porque sabia que o bicho não daria as calas. E não deu mesmo. Bem, eu ainda fiquei meio que tremendo e ruim da cabeça. Fiquei com muito medo de sair de casa, mesmo de dia, e acabar topando com o bicho. Nunca mais vi ele, graças a Deus. mas nunca esquecerei daqueles dias. Comecei a acreditar mais naquelas histórias que contavam e eu mesmo contei essa minha história para a minha família. Quando pude, tive certeza que esses bichos da mata de que falam não são só historinhas, mas eles devem ser reais, assim como esse que eu vi. Mas a minha vida voltou à normalidade. mas o medo daquela noite ficou marcado na minha memória para sempre. Obrigado por contar o meu relato e uma boa noite.